Tô filmando Vou pôr no seu canal Vai pôr? Já tá? Já Já tá Vou chorar Ai, para de besteira, Daís Olha aqui Grava o outro Fala alguma coisa Ai, grava o outro, Tô com vergonha Por que que você tá com vergonha? Tô com vergonha Você não queria ter canal? Eu quero Então Eu tô com vergonha Eu tô aqui com você Ai, pausa, pausa Tô com vergonha O que que eu vou falar? Ué? Você não queria ter canal? Agora fala o que você quiser Tô com meu papai Aqui na rede Aqui põe, né? Cortão Pronto, pausa